Olha que cara de pau, agora que é da moral Que casal, só depois do carnaval Agora é hora de sentar, não é hora de parar Chama as amigas pra cá pra saber que eu vou ficar Agora é hora de sentar, não é hora de parar Chama as amigas pra cá pra saber que eu vou ficar HSH pour vous servir Ele tá vendo o popo atondecendo, tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo o popo atondecendo, tá querendo, tá sofrendo Ah, shit, move, yeah, 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 move, yeah Ajajajá cua Ajajajá cua Hoje eu vou jogar o bum Só quero jogar o bum Joga até cansar o bum Joga o bumbum Você não conhece ainda o HSH? Ok, eu vou te mostrar o século. HSH para servir. Tá vendo o popopou descendo? Tá querendo, tá sofrendo. Acha, 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 acha Acha, acha, acha.